Seu burro! Eu nunca vi inteligência tão curta! Porra é você, besta quadrada! Seu cabeça de jirico, doutor ignorância! Além de estúpida, você é lerda, igual a uma mula! É você que só diz asnice! Só faz burrada! Olha, me chama de tudo, menos de burro! Tudo bem, então! Não fala que eu sou burla! Ué! Atire a primeira pedra quem nunca fez xingação assim! Diante de uma tolice qualquer ou falta de esperteza, é comum se falar em burrice, burrada, asneira, que aliás vem de asno! Pois me diga, no final desta reportagem, se comparar alguém com esses animais é mesmo uma ofensa! Olha, tá mais pra elogio! Viu o seu cabiçudo? Pra começar, peço licença quem é do ramo pra uma aulinha básica de biologia! Você sabia que o burro não pode ser pai? E a mula não pode ser mãe? Tirando raríssimas exceções, eles não se reproduzem, pois são filhos de espécies diferentes! Veja! Se você cruza um cavalo com uma égua, que são da espécie dos equinos, nasce um potrinho ou uma potrinha! Quando cruza um jumento com uma jumenta, da espécie dos asininos, nasce um jumentinho ou jumentinha! O que acontece quando há o casamento dessas duas espécies, o asinino com o equino? Aí é que nasce o burro, ou a mula! Pode ser cavalo com jumenta, mas o melhor resultado é sempre de jumento com égua, assim, porque a égua tem mais cacho, vai dar um filhote maior! E isso é feito desde tempos muito antigos! É do latim que vem as palavras mulo, mular, que com o uso perdeu o L ficando muar, e serve tanto para nomear a mula como o burro. Como se refere a ambos, é mais usada no plural, muares. O Brasil está em dívida com os muares. Só um ou outro lugar é que se lembra de homenagear os tropeiros, como a cidade de Silveiras, no sudeste de São Paulo, que tem na entrada, em tamanho real, a figura do burro cargueiro. Ainda hoje, na pedra da rua, ressoa o tropéu das comitivas. Por aqui passavam os minérios, os produtos agrícolas, as mercadorias que a corte mandava para as províncias. O burro levava os costumes, tanto do europeu, como do índio e do africano. O burro levava o padre, o artesão, a autoridade. Foi no lombo do burro que se difundiu a música, a culinária, a própria língua portuguesa. Quem está ajudando a recuperar parte dessa história é o professor Ocílio Ferraz, pesquisador que é filho, neto, bisneto, tataraneto, petraneto de tropeiro, né? Inclusive, essa capa que uso aqui foi do meu avô, Juca Ferraz, nascido aqui em Silveira. O Silvio, a criação de muares no Brasil começou quando? No comecinho do século XVII, quer dizer, os anos 1600. Ao final, lá na América do Sul, na região dos Pampas, uma parceria muito original entre jesuítas e guarani, formaram o maior centro de criatório de animais de tração, quer dizer, burro e mulas, que abasteciam a Cordilheira dos Andes e também o nosso país. Dos criatórios gaúchos, as tropas de muares se espalharam pelo Brasil. A rota principal saía de Cruz Alta e vinha até Sorocaba, São Paulo, que era o grande centro distribuidor, chegando a comercializar 60 mil animais por ano. Pode-se dizer que por quase 300 anos, entre 1600 e 1900, as mulas e os burros dominavam a cena, como mostram as pinturas dos viajantes europeus que vinham documentar a vida no Novo Mundo. No século XX, se integraram à paisagem urbana. O burro é que levava o pão, o leite, a cerveja. O burro puxava o bonde em São Paulo, olha aí! E graças à força deles, os bombeiros atendiam as emergências. E você sabe que até a Rede Globo já teve tropa de burro? Não faz muito tempo. Quando a comunicação ainda não era por satélite, era no lombo do burro que subiam os equipamentos das antenas de transmissão, instaladas no pico das montanhas. E agora, em pleno século XXI, não pense que as tropas de serviço pararam, não. Continuam muito mais presentes no dia a dia do que o brasileiro que mora em cidade pensa. Olha aí, na produção de tijolo. O açúcar com que você adoça o café da manhã hoje, bem que pode ter saído de uma usina como esta, do interior da Bahia, que ainda faz o transporte da cana no lombo dos moares. Também na Bahia, cultura do cacau, olha como o fruto é retirado da plantação. É o burro levando o seu chocolate. Aqui, conduzindo a folha da carnaúba, que vai virar cera. Na Amazônia, a castanha do Pará sai da floresta puxada por mula. No Pantanal, veja que montaria o peão escolhe para tocar a boiada, que em breve vai virar o seu bifinho no almoço. E você que é da região metropolitana de São Paulo e está se preparando para um churrasco, saiba que tem tropa trabalhando para você também, e bem pertinho. Deixando a capital de carro, em 30 minutos a gente está em Nazaré Paulista, Serra da Mantiqueira. Às 6 horas, ainda com a neblina da manhã encobrindo a montanha, esta comunidade rural se prepara para ganhar o dia. Embora tão próximo da maior concentração urbana da América Latina, seu Ernesto Rosário, conhecido como seu aparício, criou os filhos no serviço de tropeiro. Como quase todo mundo aqui, vive graças à mulinha e ao burrinho cargueiro. A família de seu aparício e os vizinhos formam uma comitiva para subir a serra. Um pouco mais acima, o tropéu da mulada é encoberto pelo som da motosserra. Esta é uma área de reflorestamento, plantação de eucalipto, terreno de difícil acesso, nem trator entra. Eu tenho que ter muito cuidado, né? Prestar muita atenção, às vezes tem muito... Toca assim, bate, o cargueiro burro se atrapalha, cai, rola na ferrambeira, machuca a gente, machuca o burro. Prestar atenção. Normalmente, um cargueiro deste leva meio metro cúbico de lenho, o que dá uns 150 quilos, mais ou menos. Só que a carga tem que ser reduzida pela metade e em terrenos mais acidentados, como estas barrocas da Serra da Mantiqueira. Senão, o animal não dá conta de romper essa morraria ladeirosa. Tem capão de eucalipto que fica a 3 quilômetros da estrada e a retirada da lenha requer muito esforço na subida. É, arranca. A tropa trabalha nisso 8 horas por dia. Não aparenta um cansaço. No fim da jornada, ainda dão carona para o condutor. Pode descansar a perna. A lenha retirada dos grotões é trazida para a beira da estrada. Fica empilhada até que depois uma carreta venha buscar. Basicamente, esta lenha é usada em padaria, pizzaria e carvoaria. Quer dizer, de certa forma, esses burrinhos também garantem aos paulistanos o pãozinho nosso de cada dia, a pizza, o churrasco. E para a comunidade aqui, garantem o sustento das famílias. Abaixo de Deus, os animais, né? Que faz a gente sobreviver. Dá o alimento para a gente. Então a gente trata com garim, trata direitinho, né? A gente trata com força da família. É a mesma coisa, né? No meio rural, especialmente entre os criadores, existe a crença de que mula e burro não servem para a lida de gado. São lerdos, não galopa, não tem arranque, não tem agilidade. Para manejo de boi, principalmente se for melória assim, a preferência é por cavalo e égua. Pois agora nós vamos ver uma tropa de moares que está mudando esse conceito. Estamos em Goiás, município de Santa Bárbara, numa fazenda que pela primeira vez está usando mulas e burros quarto de milha. Faz três anos que o criador João Sérgio Jacinto maneja o gado só com a tropa de moares. É surpreendente, olha. Para apartar, cerca daqui, vira, cerca do outro lado, obedece de imediato ao comando do vaqueiro e chega junto no tempo certo. Tudo que você se faz com cavalo, quarto de milha, você faz com essas mulas. Porque burro, não tem nada de burro. Burro é muito mais inteligente que a cavalo. Quem prepara os animais é o peão que vem vindo aí. Gosta de se apresentar pelo nome completo, Valdomiro Efigênio da Paixão Carvalho. Carboso apresenta algumas habilidades da tropa e adianta o que é coisa que pouquíssima gente já viu. Moares com destreza assim é raro. Essa aí é a mula paraguaia. Tem seis anos. Ela faz esbarro, que é aquela parada seca, porém suave. Com leve toque no freio, ela recua. Lateraliza, quer dizer, anda de lado, trocando as pernas. E faz o spin, o giro de 360 graus. Tanto para a esquerda, como para a direita. Era assim a abertura da novela O Rei do Gado, lembra? Só que com cavalo. Valdomiro imita a cena com a mula. Essa mula tem quatro anos. Ela não tem juízo de uma mula de oito anos, dez anos. Porque eu acredito que a hora que ela fizer oito, dez anos, só vai faltar falar. Essas mulas são filhas de égua quarto de milha, uma raça que descende do cavalo selvagem americano. É bem musculada, no peito, nas paletas, no traseiro. É imbatível na corrida dos 400 metros, que é justamente um quarto do percurso de uma milha. E as mulas herdaram esse corpo de atleta. Olha aí as veias saltadas, pernil cheio, a massa muscular torneada. Com essa estrutura, tem explosão de arranque. São muito boas na carreira. Inclusive, a atividade principal delas aqui é a capação a solta, uma prática do centro-oeste. O rebanho é confinado ao curral, mas não se faz nada no tronco ou no brete. O peão espera na saída da porteira. Interessante notar que é comum o burro ou a mula se assustar com qualquer gesto do cavaleiro. Mas aqui, a corda passa zunindo para lá e para cá e elas ficam tranquilas. Um a um, os tourinhos vão sendo liberados. A mula parte atrás. O objetivo é pegar na primeira arrancada, acertar o laço nos primeiros 100 metros. A ponta do laço fica amarrada não na chincha, que é do lado, mas no pito da cela, tipo americana. Depois da carreira, a mula parece que nem faz força para segurar um boi de 450 quilos. Outros vêm ajudar na contenção do animal caído. Cuidam para que fique totalmente imóvel. João Sérgio puxa a faca, corta a bolsa, retira os testículos, aplica um pó cicatrizante e o serviço está pronto. Nesse pique, a turma consegue castrar um boi por minuto. Seu Rubem Santana, peão das antigas, diz que só acredita porque está vendo. A gente fica meio cabulado, né? Antes não tinha negócio de laçada e burro. Era só cavalo. O burro e o estradão. A gente tem castrado muito boi aqui no Correja. Ano passado mesmo a gente castrou uns 18 mil boi. Nós estamos num sol aqui de 38, 40 graus e as mulas estão normais, não estão sentindo nada. Esse cavalo numa hora dessa está batendo. A turma da fazenda já está preparando uma outra novidade. Os moares laçando o boi em prova de pista. competição que no Brasil sempre foi exclusiva de equinos. O pai dessas mulas é o jumento nacional ou jumento brasileiro. O mesmo que um criador de São Paulo usa para cruzar com a égua Percheron, de origem francesa. Seu Osmar Russo, no município de Lorena, produz o super burro. Veja aí. O pai, a mãe e o filho. Um gigante de quase 800 quilos. Ele tem três vezes a força de um burro comum. Um burro comum numa carrocinha de charreteiro de qualquer camarada aí puxa 300 quilos. Esse puxa mil a mil e 500 quilos na carreta. Tranquilo. E você vê, para a latera não faz nem força. É como se ele, só no deslocamento de força do corpo dele, ele já puxa tranquilo. A genética que o jumento consegue transmitir é poderosa. Mas quando se fala em asno, a maioria das pessoas pensa no jirico. O jeguinho que se vê muito nos estados do nordeste do Brasil. Tem lugar como o povoado de afligidos no interior da Bahia que faz festa para ver a giricada correr. Mas além do jeguinho há pelo menos uma dúzia de outras importantes raças de jumento. Cada uma com sua particularidade de tamanho, corpo, jeito das orelhas, vocação. Especialmente uma delas vem sendo trabalhada para a produção de um tipo de mula e burro que desperta grande paixão. É o muar marchador. Rústico, resistente, confortável. Estamos em Cambuquira, sul de Minas Gerais, no chamado Circuito das Águas. Viemos aqui para falar com o doutor em Muares. A fazenda dele ocupa os vãos de uma serrinha bem servida de represas e pastos de qualidade. É o doutor Aluísio Rezende de Oliveira. Doutor Aluísio, como é que vai? Tudo bem? Prazer, né? Prazer é meu. Eu sou assíduo, escutante do Globo Rural. Muito obrigado. Fã do Globo Rural. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gostaria de dizer que o doutor Aluísio foi a primeira pessoa no Brasil a criar burro com pedigree. Pedigree. A registrar burro e mula. É. E esse aqui é o número um. Como é que é o nome dele? É o Comendador Arro. Há mais de 200 anos, a família do doutor Aluísio mexe com criação. Pela casa fora, já não tem mais onde colocar troféu e diploma conquistados em equitação. Foi o bisavô dele quem trouxe da África a raça de jumentos que vemos agora neste piquete. É a raça pega, que entre outras características tem a famosa faixa crucial. É a lista negra que sai do pescoço, atravessa o fio do lombo até morrer no rabo. Outra risca da cernelha desce pelas espáduas. Forma uma cruz. E como foi num jumento que na fuga para o Egito Maria transportou Cristo, diz a lenda que esta marca é do xixi do menino Jesus. De fato, olhando bem, parece um escorrido. Outra característica do pega é o andamento. Veja que passo encadeado, suave ele tem. Lembrando que não se trata de animal de montaria, mas de reprodução. Eu, por exemplo, só uso o jumento que marcha solto, que marcha puxado. Ele tem que ter o andamento na genética dele. Esta sim é de cela. Doutora Luísio monta agora uma égua da raça campolina, também desenvolvida em Minas Gerais. De grande porte, porém extremamente confortável para se cavalgar. A fazenda tem um belo lote de matrizes campolina. O que se faz aqui é o cruzamento do jumento pega com a égua campolina. Os filhos dos dois herdam o que cada raça tem de melhor. Da mãe, o porte, a elegância, a espádua forte e inclinada, a quartela longa e flexível. Do pai, a cara, as orelhas, a cernelha despontada, a anca caída, a rusticidade e a longevidade podendo viver mais de 30 anos. Lembrando que dos dois vem o andamento macio. Essas características compõem animais não só de formas harmoniosas, mas também muito bons para andar. Em vez de trotar, como é o normal, conseguem um andamento de grande comodidade para o cavaleiro. Aliás, uma invenção brasileira não existe em nenhum outro lugar do mundo. E que, para facilitar a visualização, o doutor Aloysio vai demonstrar aqui no terreiro de café. Como é o nome do andamento? É a marcha de tríplice apoio, que só o jumento pega e consegue imprimir nos equídeos. Só mesmo os especialistas conseguem ver o tríplice apoio assim, a olho nu. Mas é fácil de se observar quando pomos a imagem em câmera lenta. A tendência do animal é sempre movimentar os membros na diagonal. Mão de um lado, pé do outro e vai trocando. Mas no tríplice apoio, o animal frequentemente fica com três patas no chão. Parando a imagem, você percebe melhor, ó. Que diferença você percebe nesses três que vêm vindo aí? O do meio pula mais na cela, não é? Agora a gente vai saber por que acontece isso. O andamento dos animais de cela varia muito. Há pelo menos uma dúzia de passos diferentes. Nós estamos aqui com um estudioso no assunto, Paulo Roberto Ribeiro, que é criador e instrutor de equitação. Paulo, a tendência natural dos moares é para que tipo de andamento? Ó, depende do cruzamento, né? Mas a tendência natural é mais para o trote. No trote, o animal se movimenta dando saltos. Levanta ao mesmo tempo mão de um lado, pé do outro e depois muda. jogando o corpo para cima e para frente e desce. No momento da troca, fica suspenso no ar. Olha que interessante. Mas o cavaleiro sente o tranco. Vai socando na cela. para ele não ter aquela atrita, ele tem que se valer da que está sendo, amortecer a montaria nas pernas, no quadril, no joelho, no tornozeiro. Já na marcha, o animal não perde o contato com o solo. É como se ele estivesse a passo, só que numa velocidade maior. para o cavaleiro, é um conforto só. Veja pelos ombros como não sacode o corpo. A bunda fica colada na cela. Basicamente, há dois tipos de marcha. Tem a batida, que à primeira vista lembra o trote. Mas prestando atenção, você percebe que o movimento não é sincronizado. Há um retardo na colocação das patas, frequentemente com três no chão, o tríplice apoio. E tem a marcha picada, em que o animal repica o toque-toque, parecendo até ter maior número de patas. Só pelo barulho a gente percebe a diferença. Do trote, a marcha batida, e a marcha picada. Doutor Paulo, numa viagem longa, qual andamento seria o melhor? A de marcha picada, que é essa que eu vim aqui, o burro trotão, ou a marcha batida, como a sua? Doutor Nelson, o melhor é a marcha batida. Porque, por exemplo, o de trote, o animal até se desgasta menos, mas o cavaleiro vem em cima batendo, então desgasta muito grande para o cavaleiro. A picada dá um conforto para o cavaleiro, para curta distância, porque ele faz um movimento no eixo longitudinal que rebola, certo? Então, você vai sentir a coluna. E também o animal desgasta demais, porque faz um excesso de movimento para percorrer a mesma distância que esses outros animais. Já o de marcha batida, vai desgastar menos, o animal tem um equilíbrio maior, e também, o único impacto que você vai ter é nesse sentido, mas muito leve. E nesse sentido, a coluna da gente sustenta, certo? Um animal que vive muito, exige pouco no trato e oferece esse conforto, é claro, está cada dia mais valorizado. Olha, além dessas qualidades de comodidade, rusticidade, longevidade, a gente poderia acrescentar uma outra que você, que é do ramo, já deve ter observado. é a docilidade. Veja só, montado em pelo, com cabresto, sem freio. Doutor Luizio, a ideia que todo mundo tem de burro e de mula é de animal atentado, que dá coice, difícil, que se espanta fácil. Como é que se consegue essa mansidão? Eu digo sempre, que brabo aqui, só eu. Aqui, a gente não doma, a gente ensina, a gente educa, a gente condiciona. Antes se dizia que burro não pode ter vontade. O animal apanhava até ser subjugado, fazia porque tinha medo. Agora é por gosto. Meu pai dizia que o burro gosta mais da raspadeira do que do milho. A raspadeira tira a cócega, o susto. Nas primeiras vezes que vai experimentar o freio, põe-se um pouco de ração molhada. O animal tem que ter prazer nas coisas. Dar a manta para ele cheirar. Antes da primeira monta, deixá-lo se acostumar com o arreio. O peão não pode ser bruto. Cavalo, você não pode gritar, burro, menos ainda. E tem que ser também as pessoas calmas. O tião é o tratador da tropa do doutor Aloysio. Ouça a psicologia dele. Eu grito com eles com o maior carinho, cuido bem deles, não atrato eles, não bato neles. Você nunca grita com eles? Não. Rai com eles, aí torre assim, que eles obedecem. E quando você faz é porque você está bravo? É, aí é. Ele está nervoso. Eu visitei outros criatórios. Me impressionou muito este de Itapetininga, sudoeste de São Paulo. O industrial Herman Martin é um apaixonado por moares. E investiu meio milhão de dólares para produzir mula e burro. As mulas no Brasil sempre foram criadas de maneira errada. No pior passo da fazenda iam as piores éguas com os piores jumentos. Então, quando você tinha uma mula boa no meio do lote, ela era a mula do patrão e ninguém podia montar nela. Aqui, trabalha só com reprodutor e matriz de elite. Égua manga larga, tanto a mineira como a paulista. Machadeiras por excelência. A educação do burrinho, da molinha, como lá na fazenda do doutor Aloysio, já começa no segundo dia de vida. No primeiro não, porque a égua está muito ciumenta. É uma tarefa diária do peão brincar com os filhotes. Passar a mão nas virilhas, no peito, no pescoço. Mostrar que, do ser humano, o animal pode receber todo o carinho. Antigamente era tudo na base da pancadaria, então isso gerava no moar uma hostilidade natural em vez de ensinar a ser manso de cela. Todo mundo pensa, tem diferença do burro e o cavalo. O pessoal acha que só o cavalo é manso. Mas não, o burro pode se tornar muito mais manso do que o cavalo. Claro, sempre vai haver uma ou outra exceção, mas de um modo geral, esse novo jeito desperta confiança. O animal não teme ser maltratado. O ser humano por perto passa a ser motivo de interesse. Olha aí, primeira vez que venho aqui. Essa mulinha nunca me viu, nunca foi montada. Estendo a mão, ela se aproxima, sem medo. Educado assim desde o berço, na hora da primeira monta, o animal já está familiarizado com tudo. Raramente dá coice ou pula. Diferente do sistema bruto que nós já mostramos e que infelizmente ainda predomina e que o animal é cortado na espora. sofre todo o constrangimento para aprender a virar para um lado e para o outro. O pessoal chama de quebrar o queixo. O nome já diz tudo. Mais aos poucos, a antiga figura do amansador começa a ser substituída por um profissional com mais técnica, como o Antônio Leme, o Toninho. O ensino de réde é feito num quadradinho. O animal aprende a virar naturalmente e rapidamente. Toninho segue a linha de adestramento desenvolvida pelo americano Monty Roberts, autor do livro O Homem que Ouve Cavalos. Um método sem chicote, sem ameaça, só na conversa. Leva o animal a se divertir com a doma. Aliás, quem trabalha assim não se considera domador, mas treinador. E que vem conseguindo coisas que nem se sonhava com o Ares. Só se fazia com cavalo e égua. É o caso do Wilson de Souza de Ribeirão das Neves perto de Belo Horizonte. Ele ensinou a mula Xalana do Wilson de Ribeirão das Neves embalando de embalando de